E aí Pelo amor deus, que esqueci Beleza! Que bom de fiesta Vou botar aqui atrás pra ele dar esse dois strong também Esse dois strong também E aí chat Chate que bom de fiesta Que bom de fiesta Que bom de fiesta Vou derrubar um 3, 2, 1 do Teco Que bom de fiesta Que bom de fiesta Tu mano Já peguei tamanho Um elizinho só começou Vai dar peito pra puxar Jogar maçã Jogar maçã Eu tentei puxar pra cabeça Eu tentei puxar Minha life se eu não tentei Cadê o... Tu acha que é fácil Quem foi? Que dada nesses peitos aí Tu tava flanqueado Toma aí Toma aí Como é que tu tá flanqueado Em x1 hein fi? Cara que flanqueado Mas é que tu tava... Não, tu tava flanqueado Papo reto Que flanqueado Caralho O cara deve tá de baobau aí Certeza Eu vou puxar só porque tu falou Olha meu rato Não tem um gelo não Dá um gelo pro irmãozão aí Puxei só porque tu falou Compre um gelo aí pro irmãozão aí Vocês Tem um gelo compra Vai vai comprei Dropei Dropei um Dropei um Dropei aqui no mato Dropei aqui nos mato Dropei aqui nos mato Eu tô de baobau Vem eu Vem cá Vem cá Vem cá Cadê tu? Dropei É porque eu tô sem MP tu sabe Tá maluco Cadê tu? Dropei lá cego Toma aqui um gelo Toma aqui um gelo Toma aqui um gelo Dropei um aqui também Vem vem aqui na base Bora então Bora Bora Valeu rapaziada Obrigado Valeu tropa todinha que tá mandando o super chest Olha Espera Ah macho Muito cagão mano Nossa espera pra atirar O Raf também mano Por isso que eu não vou trapar o super chest Mas não Vou vingar aí mano Espera espera pra atirar Toma um gás 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 Vai vai Strunk Mata Não 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 Mata esse ruim Mata esse ruim o Raf Espera pra atirar Urra Só capa Só capa Só capa Só capa Só capa Ei Strunk Vem pra tua esquerda Pra tua direita Pra tua direita Fui né mano Fui ó mano Fui ó mano Fui ó mano Fui não John Meu chajão queria que eu raspar-se Mas como a palavra do homem A mais preciosa Tive que raspar mano Mão mano Fui ó mano Fui ó mano Ei John jj Jj Fló do jj Mano Tropa Quem acha que o John é o imorrível do game Pode falar aí O cara não morre mano O cara não morre mano Ele é o ultimo do squad Sempre a morrer Quando ele ta vivo Pode ter certeza Que é pelo menos no top 2 Hein Vernizão Muito fraco mano Eu pensei que ia dar pelo menos pra esquentar o sangue Tu viu o monstro né Tá saindo correndo igual louco Meu filho vai começar a clicar quando hein Mano Tu ta em choque do que mano Beleza Tu viu o Alizinho Mano Acho que ta na ação silvestre Tá em São Paulo Mano Tu podia levar 5k porque eu dei 6 Vem na reta ai seu Então vem em reta ai Bora 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 se trobar Bora se bater Vai Vem cá logo Vem logo Meu Deus O Alizinho já ta ai já Ah mano ta trolando Alizinho Não Rastro matou na cru Rastro matou na cru Vou matar os desses dois vermes juntos Mata os dois raros Rastro matou na cru Rastro matou na cru Ele batou na cru Nossa mas tu tomou uma dosada ai Tu tava reto mas foi uma bonita Fala ai sim John melhor do game Senhor claro Ta bom né mano Ta bom de babar ele Pessoal Eu que ensinei o John a jogar Pra quem não sabe Eu que ensinei meus irmãozão a jogar de alto O que eu te fiz ali? Fala Tô deitando Manudas Mano por isso que ele ficou revoltado Foi Raps Por isso que ele ficou revoltado Por isso que ele ficou revoltado Foi Raps Ei mano Pra dizer que eu não foi fi Tu mandou o coelho deitado Foi mano Coelho deitado é crueldade Tu ta maluco hein Vai se lascar Strong ruimzinho Não Ficou o peito Mandei só o peito Pra ver se o Rastro matou pelo menos um tiro Vem o Strong Tu só mata de dois Cara beleza Mano Para de esperar Vai tirar o Strong Seu Verne Ou vai dar gol Vai dar gol daqui a porra Mano Os caras que adinamem ZDM mano ZDM 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 Só espera esse Mano Deixa eu ir com ele Vai 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 Eu vou com o Rastro Vou nem interferir Vai com o Rastro Mano irmão Vai tralha cara Se eu ver meu irmãozão Acho que eu vou deixar ele cair Vai morrer Strong Vai puxar outra por que seu Verne Vai puxar um o que? Dei 2 babão Vai para o que? Quem é o melhor Dei 2 babão Pai de mim Pai de cair Dei 2 babão Que dosada do Crank Eu não te dei baba não, tava me chamando de mentiroso. Dei 300k a panela ai. Ai, seru! Dosada que eu dei no Raphs, tá morrado, perdeu. Fala quem é o melhor MP, Strong, agora seu merda. Tu perdeu? Se fosse o melhor... Melhor 12. É, se tu fosse o melhor, tu ganhou. Melhor 12. Melhor 12. Melhor peito. Ei, ei, olha o meu live aí. Clara, manda ai pra mim esse equipado. Que 12. Não, o Raphs não ta nem aqui, mano. E ele já quitou, eu acho. Oi. Mano, ele quitou, eu acho. Depois de um babauzado da estrelazinha, cara. O cara já fica... Mano, acho que ele ficou em choque, cara. Correto. Mano, vamos lá na base matar ele no soco e fazer clipado. Ei, eles encontram e ele fez clipado contigo. Não queria nem falar nada, mano. Ele se matou no soco e falou que vai postar no próximo vídeo. Mano, ele vai te matar, cara. Ele ta sem arma, cara. Você acha que eu sou tu, é, Gokro? Vem, eu e tu aqui. Isso não, vou falar. Cara, cagou. Não vou falar que é o melhor MP, cara. Cagou. Caguei, caguei. Moleque, ta no high ground. Puta, que pariu. Vem no reto, cara. Ah, pare de chorar. Vai ficar chorando. Vai ficar chorando. Vai ficar chorando. Não tava no high ground, não. Não tava no high ground, não. Mas tu também quis abrir pra mim muito longe, mano. Cara, tu tava no high ground. É claro, eu dou capa. Igual de perto. Ah, não. Não, tranquilo. Sai do morro. Puta aqui. Sai. Vem, vem. Vem, vem. Mano. Já clipalizando ali no rafs e sem choro. Pode equipar também. Seus mito. Eu vou ir. Vai deixando o likezão, rapaziada. Fui o esqueleto agachando. Deixa o soco, meu rafs. Não, vem cá, strong. Mano, acertar as coisas. Eu acho que eu vou achar. Eu vou tomar uma furada, meu paco. Quita, rafs. Vamos começar sem nós, velho. Entra lá, pelo menos. Vou não, vou não. Sai de coelhinho pra esperar. Que foi? Que foi, fi? Stronger. Cara, eu tava puxando a outra faca. Vem de MP então, seu vazar. Vem, vem de MP. Que desgraçado. Vai em MP. Eu passei de red em mim, mas tudo. Não, não, não. Pensei que tinha vindo os dois contra a Mi 4. Esqueitou, velho. Não, não, era eu e tu. Vem de MP, seu. Ah, vou parar. Vai, vai, strong. Vai, rap. Vem, vem, vem. Vem de MP. Vazar a senha? Vai, vai. esquerda, esquerda, esquerda esquerda é onde? Ah, tá esquerda... Mano, tu puxou o que aí, mano? MP40 Ah, tu tá de brincadeira, né? Quem foi, mano? Mano, peraí, direita Mano, é a sua esquerda e a minha direita Mano, meu filho, por que tu não falou isso antes? Mano, tá até com medo deles em casa Cara, eu falei que é esquerda, mano Mano, tá de brincadeira Valeu, leite, Gabriel Valeu, valeu, geral, tá mandando três tropas A tela tá preta, porque eu vou entrar na sala Caraca, não deu capa, é feita Tô falando de volta Amo! Não! Não! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai, chama, rapaz Chama! Que dudos, irmão, mata sete cada um Chama! Não, 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 não... Não, não, não Obrigado.